Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue a sua vida, seus problemas E fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus lhe trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé O princípio e o fim De todos teus momentos E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz testada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz testada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Entregue a Deus, Ele te ajudará a vencer Após a dor vem alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Deus é amor Deus lhe trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé O princípio e o fim O princípio e o fim De todos teus momentos E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz testada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda que vier Noites traiçoeiras Se a cruz testada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Confessar Por Trata Fin Flut Cap Mor otro Preferred Sub Corre Part Var Más Deus te quer sorrindo Além do Que Aclar Fel Ad Trata